Você chega assim e diz assim, Senhor, eu quero paciência. Como você vai ter paciência se você não tiver alguma coisa para você treinar a sua paciência? Deus, a fonte, não vai te dar paciência. Ela vai te dar oportunidade de você exercitar a paciência. Através do seu filho, através do seu marido, através da sua irmã, do seu irmão, através de um vizinho. Através do seu filho, através da sua irmã, do seu irmão, através do seu irmão. Através do seu filho, através do seu irmão. Através do seu filho, através do seu irmão. Através do seu filho, através do seu irmão. Aí você fala, Senhor, me dá calma. Como você vai exercitar calma? Você vai ter que ter uns BO, que você vai falar, eu preciso respirar fundo. Ai meu Deus, eu vou precisar respirar, eu vou falar. Eu vou falar um monte. E aí você tem que treinar calma. Depois você pede serenidade, você tem que treinar serenidade. Como você vai ter serenidade? Você tem serenidade quando você percebe que você não muda ninguém. Quando você perceber que você não muda ninguém, você só muda você. E mesmo assim, quando você quer, quando você está atento, você vai ver que você vai ficar sereno. A pessoa está fazendo isso, 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 isso. Para falar, puxa vida, eu vou orar por essa pessoa. Porque eu não consigo mudar. Olha, se nós conseguíssemos mudar as pessoas só de falar, de reclamar, de mostrar o erro da pessoa. Eu vou te mostrar o que você faz. A pessoa fica com aquela cara de chuchu, sabe? Eu faço isso. Mas eu não faço isso. Você faz sim. Olha o que você me faz sentir. A pessoa vai olhar para você e vai falar assim. Mas você sente isso? Você sente isso? Como você sente? Há uma semana eu estava assistindo aquele dorama. Uma graça, dorama, né? E aí, estava assistindo um filme de dorama, na parte que eu estava acordado. Aí, a moça fala assim para o rapaz. Não, não vai no seu quarto agora, não. E pega ele assim. Ele olha e fala. Mas sabe o que é que eu vou no meu quarto? Eu estou todo molhado. Não. Fica aí, deixa que eu vou. Aí, que interessante. Ela não queria que ele fosse, porque tinha uma moça bonita lá. E ela não queria isso, vamos dizer, falar dos ciúmes. Então, ela fez uma atitude totalmente e ele ficou sem entender. Então, quantas vezes você tem uma atitude, você visando uma coisa e a pessoa não entende? E quantas vezes você tem uma atitude visando uma coisa boa e a pessoa olha e fala assim, Por que você faz isso? Você me choca, você me perturba. E você fala assim, mas não entendo. Então, olha, paciência, calma, serenidade e outras coisas mais, são conquistados pelo nosso exercício diário. Que são os testes que passamos nesse planeta escola.